Olá, bem-vindas e bem-vindos. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui inaugurando nossa transmissão ao vivo do novo estúdio da McKinsey em São Paulo. O McKinsey Talks já se consolidou com um espaço para conversas ao vivo sobre os temas mais relevantes para a agenda de negócios e o tema de hoje é a diversidade. A gente vai trazer alguns resultados do relatório Diversity Matters Latam que explica por que empresas diversas são mais saudáveis, lucrativas e felizes e debater o que as empresas líderes têm feito para garantir avanços significativos. Hoje temos aqui conosco a Flávia Garcia que é Red de Diversidade e Inclusão do Google para a América Latina. Bom dia Flávia. Bom dia Denise, bom dia pessoal. Temos também as sócias da McKinsey em São Paulo que lideraram o estudo Diversity Matters América Latina que é a Heloísa Calegaro. Bom dia Heloísa. Bom dia Denise, bom dia a todos. A Mônica Svartvald. E Mônica, bom dia. Bom dia. E a Paula Castilho. E Paula, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Vamos começar a sessão de hoje com uma breve apresentação dos principais insights do estudo. Em seguida vamos conversar com a Flávia e também com as sócias da McKinsey para entender como as empresas têm se posicionado em relação a esse tema. E como a gente está estreando aqui a nossa nova plataforma de live, é importante falar para vocês que vocês podem mandar suas perguntas durante toda a sessão clicando no botão abaixo da janela do vídeo. Por favor, participem. É fundamental essa interação aqui com vocês. Vamos começar? Heloísa, com você. Obrigada Denise. Bom, como a Denise falou, a gente está aqui hoje para apresentar esse estudo Diversity Matters América Latina que a gente acabou de lançar aqui no Brasil. A McKinsey tem trabalhado no tema de diversidade já faz alguns anos, mas o que é novo sobre esse relatório é que pela primeira vez a gente conduziu um estudo mais abrangente. Então, a gente saiu da diversidade de gênero, né? Que era uma coisa que a gente já tinha trabalhado em algum momento no passado, a correlação de gênero com performance. Nesse estudo aqui a gente amplia as diversidades, né? Então, a gente analisa a diversidade de gênero, a diversidade étnico-racial e a diversidade de orientação sexual em diversos países aqui da América Latina, usando uma metodologia bastante robusta, né? Então, a gente analisou dados das maiores empresas da América Latina, das empresas abertas, a gente fez uma pesquisa com quase 4 mil colaboradores das maiores empresas aqui da região, alavancamos a nossa base de dados de saúde organizacional, que tem mais de 60 mil respostas localmente, né? E mais de 5 milhões de respostas globalmente e fizemos entrevistas em profundidade com uma série de executivos aqui da América Latina. As principais conclusões é que empresas diversas apresentam melhores práticas de gestão, apresentam uma liderança mais efetiva, apresentam colaboradores mais felizes e também voltamos a mostrar que essas empresas mais diversas apresentam uma melhor performance financeira. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses quatro elementos. Mônica. Bom, pessoal, bom dia. Então, só para continuar, os resultados são realmente impressionantes, né? Então, dentro dessa entrevista de percepção que a gente fez, a gente perguntou para as pessoas se elas se sentiam que trabalhavam por uma empresa diversa ou não. E é impressionante, as pessoas que se se sentem que trabalham numa empresa diversa, são 76% se sentem mais confortáveis no ambiente de trabalho do que pessoas que disseram trabalhar em empresas não diversas. E também, apenas 11% se sente estranho no trabalho das empresas diversas, versus 20% de pessoas que se sentem estranhas que falaram que trabalham num ambiente que é não diverso. Também são as empresas, as pessoas que trabalham, que se sentem, né? Que trabalham em empresas mais diversas, são 152% mais propenso a propor novas ideias, 77% a utilizar novas ideias externas, 76% o uso de feedback do cliente, ou seja, você pega mais feedback do seu cliente, 64% para compartilhar novas ideias, melhores práticas, e 72% a mais de organização que você melhora continuamente. Então, a gente percebe aqui, através desse slide, que as pessoas se sentem muito mais confortáveis em contribuir para a empresa quando elas trabalham numa empresa diversa, elas se sentem mais à vontade no ambiente de trabalho. E aqui, continuando, né, com os dados, a gente vê que empresas que são mais diversas, elas promovem mais a cultura da liderança, mais o trabalho em equipe, em 73% mais vezes, 80% a mais de promover um ambiente de confiança no trabalho, um diálogo aberto, 66% a mais de promover a inovação, e 54% também moldam mais ainda os valores da organização. Então, os resultados, eles são realmente impressionantes para mostrar como você, com um ambiente mais diverso, você inova mais, você se sente mais à vontade com a liderança. E a gente vai ver aqui, no próximo slide, que eles também se sentem mais à vontade em ter uma mentoria. Então, as pessoas em empresas diversas, né, as pessoas que não são homens, ou seja, nesse caso, eles se sentem 19% mais à vontade de ter mentores. Também, em termos de não brancos, eles se sentem 15% mais à vontade de ter mentores em grupos não brancos. E 23% mais à vontade, ou seja, em grupos de orientação sexual, de terem uma mentoria. Então, a empresa diversa, ela traz uma série de benefícios, onde você se sente mais à vontade, você colabora mais com a liderança, você colabora mais com seus princípios, você quer ter mais mentores, e as pessoas se sentem em casa em empresas mais diversas. Agora, eu vou passar para a Paula, que vai correlacionar isso com a parte financeira. Perfeito. Obrigada, Mônica. Vou falar, então, aqui do terceiro benefício, né? O terceiro benefício que nós observamos aqui foi feito na saúde organizacional. Saúde organizacional, ela é um reflexo das práticas de gestão de uma empresa, é o que dá sustentabilidade à performance no longo prazo. É algo que a gente vem estudando há muitos anos na McKinsey, né? E esse estudo aqui, que a gente fez na América Latina, também mostrou que a saúde organizacional está correlacionada a uma melhor performance financeira das empresas, né? Isso, de novo, acho que corrobora muito do que a gente já viu em outros lugares no mundo e anteriormente também na América Latina. Essa correlação aqui veio forte. E dessa vez, nós fomos um passo além, né? Nós demos um double click na dimensão de motivação, que é um desses elementos de saúde organizacional, e nós vimos que a proporção de colaboradores que reportam a ser feliz no trabalho é o dobro em empresas diversas versus não diversas, né? Isso para todas as demografias que fizeram parte do estudo, as minorias e as não minorias, né? Todos são mais felizes em ambientes diversos. E isso é verdade também em todos os níveis hierárquicos da organização. Você vê aqui que tanto o empregado na conta, quanto o executivo lá no C-Level, eles são ou reportam ser mais felizes em empresas diversas, né? Depois, se quiser passar para mim, Heloísa, A gente viu também que os colaboradores que estão nessas empresas diversas, eles almejam permanecer por mais tempo na organização. E também, mais deles ambicionam ser promovidos. Esses dois fatos aqui são uma reflexão muito importante para empresas que têm desafios no programa de sucessão, por exemplo, né? Então, de fato, a gente vê que o bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho é um elemento de felicidade que influencia a motivação e que também ajuda aqui no encarreiramento dessas pessoas, né? Lembrando que todas essas análises que nós fizemos e nós mostramos aqui são de correlação, não são situações ou comprovações de causa, mas a gente viu que a correlação veio, de fato, muito forte. Passando, então, aqui para o quarto elemento do estudo, né? O quarto elemento mostrou a correlação da diversidade com a performance financeira, né? Então, a gente quis ver, de fato, se existia também essa correlação de diversidade com performance financeira e o que nós vimos é que empresas percebidas pelos colaboradores como sendo diversidade de gênero são 26 pontos percentuais mais prováveis a ter uma performance financeira superior aos seus pares, né? Então, de fato, ali parece haver uma correlação forte entre diversidade de gênero e performance financeira, né? E também, no próximo slide aqui, nós vimos que as empresas percebidas pelos colaboradores como tendo diversidade de orientação sexual na liderança, aí aqui a gente já pegou uma camada específica de liderança, também são 16 pontos percentuais mais prováveis a terem uma performance financeira superior aos seus pares, né? Então, de novo, uma correlação de diversidade de orientação pessoal com a performance financeira das empresas, tá? Esses foram os nossos quatro achados aqui, mas a gente sabe que, apesar de tudo isso, ainda tem muito a ser feito na América Latina e no Brasil, né? Com relação à diversidade, a gente viu aqui que usando dados públicos, né? Se quiser passar pra mim, Elô, o Brasil tem uma proporção baixa de empresas com mulheres na equipe executiva, tá? E a gente fica atrás de países como Chile, Peru, Colômbia, esse dado aqui é um dado se existe mulher ou não, tá? Então, é binário, é que é sim ou não. A gente ainda nem tá olhando nesse dado, de fato, qual que é a diversidade dentro do grupo executivo. Então, o que a gente considerou aqui, se você tem um grupo executivo de 10 pessoas, você tinha pelo menos uma mulher, né? Pra ilustrar aqui o ponto. Então, de fato, a gente tá muito atrás quando a gente fala ainda de diversidade de gênero, por exemplo, né? E o outro ponto é que a nossa pesquisa mostrou dessa vez, né? Que os grupos de minoria ainda sentem que seu gênero, sua raça, sua etnia, sua orientação sexual impactam negativamente as chances de eles crescerem na carreira, né? De receberem um aumento ou uma promoção. Então, de fato, tanto quando a gente olha dados e fatos, que foi a questão anterior, quanto quando a gente olha aqui o sentimento das pessoas com relação à diferenciação, enfim, uma sensação de discriminação, ela ainda existe, né? E pra fechar, porque a gente ainda vai abordar um pouco disso a seguir aqui no nosso bate-papo com a Denise, acho que vale ressaltar que as empresas que tiveram avanços significativos tomaram ações corajosas, né? E eu vou pincelar aqui alguns deles, né? Cinco deles, acho que o primeiro ali de garantir representatividade em seus talentos, as empresas que estão avançando em termos de diversidade, elas conseguem definir publicamente a ambição para ampliar a diversidade, elas alinham a ambição com a estratégia da empresa e elas monitoram isso de forma contínua, né? O outro ponto aqui é a questão do accountability. As empresas comprometidas com a diversidade, elas asseguram a accountability de todos os executivos no atingimento das metas de diversidade, né? Isso deixa de ser uma responsabilidade só do RH e a gente observa que todos os executivos do C-Level, a pessoa na ponta, estão comprometidos com o tema, né? O terceiro ponto ali, essas empresas promovem programas, né? Programas de mentoria, desconstrução de vieses, flexibilidade, Então, de fato, tem programas formais para criar um ambiente mais inclusivo e mais diverso e formatar essa proposta de valor. Tem um ponto ali, aí tem promover diálogo e ali combater microagressões, parte disso é a tolerância zero, né? Então, as empresas que, de fato, estão avançando mais rápido, elas introduzem essas políticas de tolerância zero à discriminação. Elas promovem um senso de pertencimento no ambiente de trabalho, enfim, e trazem aqui alguns dos elementos que a gente vai conversar agora para, de fato, promover a diversidade nas suas empresas. Acho que com isso eu vou passar a palavra para a Denise para iniciar aqui a nossa discussão. Está ótimo. Eu queria agradecer muito a Heloísa, a Mônica e a Paula pela apresentação. Sem dúvida, a gente ainda tem um caminho longo pela frente, mas estudos como esse que jogam luz nessa questão, eu acredito, que podem acelerar esse processo que seria bom para todo mundo, para as empresas e para as pessoas, para todo mundo. Queria começar, então, a nossa conversa pela Flávia. Flávia, pensando na sua trajetória corporativa, que hoje você ocupa um cargo, né, de Red Diversidade e Inclusão, que é um cargo que até pouco tempo atrás não existia, por que a diversidade é cada vez mais importante para as empresas e como é que você vê a diferença entre diversidade e inclusão? Legal, vamos lá. Então, no caso do Google, a gente fala que a diversidade é importante para o Google pela nossa missão. Então, a missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-la útil para todos. Então, quando a gente fala em todos, são todos mesmo, né? Todo mundo usa, de alguma maneira, as ferramentas do Google. Então, independente de gênero, de raça, de condição socioeconômica, né, o Google é super amplo. E a gente acredita que, para a gente conseguir dar essa experiência inclusiva para os nossos usuários, a gente tem que conseguir representar os nossos usuários dentro da nossa força de trabalho. Então, no Google, a gente fala para atingir a nossa missão, a gente precisa ter uma força de trabalho representativa. E tem um outro lado muito importante disso, é que a gente sabe que, historicamente, a gente tem alguns grupos que foram sistemicamente excluídos da indústria de tecnologia. Então, além de a gente conseguir representar os nossos usuários, a gente tem que, de alguma maneira, fechar esse gap que foi historicamente construído, né, ao longo aí de 500 anos, no caso do Brasil, mas também que tem sido mantido por relações sistêmicas, né, que são muito mais amplas do que simplesmente uma empresa. Sobre a sua pergunta sobre diversidade e inclusão, no nosso meio tem uma frase muito famosa de uma pesquisadora chamada Verna Meyer. e ela fala que diversidade é você ser chamado para festa e inclusão é você ser chamado para dançar na festa. Então, basicamente, diversidade é tudo que eu consigo medir. Eu poderia olhar essa live aqui e ver quantas pessoas de quais gêneros são, homens, mulheres, não binários, eu poderia olhar a raça das pessoas, eu poderia olhar de onde elas vieram, qual universidade elas fizeram. Então, tudo que a gente consegue de alguma maneira quantificar, a gente vai chamar de diversidade. A inclusão é o outro pedaço disso. Então, independente do número de pessoas, por exemplo, negras que a gente tem numa reunião de trabalho, a inclusão vai olhar os dados de quem está falando mais, quem é mais interrompido. Como a Paula estava mencionando no estudo, e a Mônica, quem se sente à vontade para levantar uma ideia diferente, quem se sente à vontade para levar a sua experiência, que normalmente é diferente do mainstream de uma empresa, para uma reunião. Então, esse dado de inclusão é super importante. Na verdade, o que a gente tenta atingir com esse senso de pertencimento, também, como foi explicado no estudo, é que o público diverso, a representação diversa da força de trabalho consiga trazer as suas experiências. Isso só vai acontecer se as pessoas se sentirem incluídas no dia a dia. E tem uma outra letra aí, do nosso mundo de diversidade e inclusão, que é a letra de equidade, que é um outro conceito também, que basicamente o que a gente vai ver é quais são as regras, quais são as práticas que tornam o ambiente inclusivo ou não. Então, o que mais a gente pode fazer para tornar esse ambiente inclusivo? Obrigada, Flávia. Mônica, e como é que a gente chega na comparação entre empresas mais e menos diversas? Então, no nosso estudo de diversidade, de percepção, em que a gente entrevistou mais de 3.500 colaboradores, a gente perguntava para as pessoas se elas achavam que trabalhavam numa empresa diversa ou não diversa. E aí, baseada nessa percepção, foi que a gente classificou, então, as empresas entre diversas e não diversas. E aí é que saíram, né, os achados da nossa pesquisa. E, Heloísa, quais foram os achados, assim, no estudo, que mais chamaram atenção nesse novo estudo de Diversity Matters? E o que esse estudo traz de diferente ou reforça em relação a outros estudos que a McKinsey já fez sobre esse assunto? Olha, Denise, o que o estudo traz de diferente é aquilo que eu comentei no começo da apresentação, né? A gente ampliou a abordagem aqui, dessa vez a gente trata, além da diversidade de gênero, também da diversidade étnico-racial e da diversidade de orientação sexual. E aqui também a gente vai além da correlação entre diversidade e performance, que é uma correlação que a gente, há alguns anos, já vem percebendo, e a gente também aborda a correlação de diversidade com outros benefícios que são trazidos para a organização com a diversidade, né? Como felicidade dos funcionários, maior colaboração, maior inovação, tudo aquilo que a gente viu aqui na apresentação. Em relação aos achados que mais chamaram a atenção, bom, o estudo, ele confirmou as nossas hipóteses da correlação de diversidade com vários benefícios que a diversidade traz para as empresas. Mas acho que o que mais chamou a atenção foi a magnitude do delta de resposta entre os funcionários que trabalham em empresas mais diversas e aqueles que trabalham em empresas menos diversas, né? Então, como a gente mostrou, por exemplo, colaboradores que são duas vezes mais felizes em empresas mais diversas, 152% mais prováveis a proporem novas ideias e outros que a gente já viu. Então, acho que a gente corroborou as hipóteses, mas o que chamou a atenção foi a magnitude desse delta. Essa parte do estudo da felicidade, eu achei super interessante de ver como as pessoas ficam mais confortáveis e mais felizes também. O Flávia, voltando para você, uma corporação global, assim como o Google, apresenta muitos desafios e oportunidades também no ponto de diversidade e inclusão. Você podia comentar com a gente, por favor, sobre os pilares de diversidade do Google? Além disso, desde 2018, o Google divulga o Diversity Annual Report. Quais os impactos e as implicações, tanto internamente quanto externamente, desse relatório? Dentro do Google, a gente entende que para resolver esse problema que é muito complexo e muito enraizado na nossa sociedade, a gente precisa de um approach holístico, então, como até a Paula estava comentando, não pode ser uma preocupação apenas do RH. Então, no Google, a gente tenta se aproximar desse assunto através de vários diferentes aprontos. O primeiro é realmente uma função do RH, que é uma função como a minha, então, a gente tem todo um grupo de pessoas que trabalha dentro do RH olhando quais são as políticas, os sistemas e as escolhas que a gente faz dentro do RH que tornam a empresa mais diversa e inclusiva. A gente tem um super comprometimento da liderança, que é o seguinte aspecto, um comprometimento da liderança de toda a equipe gerencial do Google em ser tanto role modeling como também patrocinar os programas que podem ser propostos para atingir esses objetivos. Um terceiro pilar bastante importante no caso do Google em relação à inclusão dos produtos, então, dentro de cada área de desenvolvimento de produtos ou desenvolvimento do relacionamento com os nossos usuários, a gente tem essa preocupação também de tornar a experiência bastante inclusiva e, finalmente, a gente tem o fortalecimento das comunidades dentro do Google. Então, são esses grupos de afinidade que hoje em dia são bastante comuns em várias empresas, mas dentro do Google a gente tem uma preocupação muito grande dessas comunidades serem parte da estratégia. Então, quando a gente tem um grupo, por exemplo, como o grupo LGBTQIA+, do Google, dos funcionários do Google, eles trabalham tanto para fortalecer a comunidade que trabalha dentro do Google, mas eles também sentam a mesa quando a gente vai falar de uma ação como, por exemplo, a gente teve no Friday agora em junho. Então, eles participam nas decisões, eles dão o tom, eles falam para a gente se essa mensagem ressoa com a comunidade. Então, é um approach holístico que a gente consegue nessas quatro pedaços, eles meio que se alimentam ali entre eles para a gente conseguir de alguma maneira resolver um problema que é muito complexo, né? E que nesse meio tempo vão ter idas e vindas, vão ter erros e acertos e que a gente precisa estar muito conectados nesses quatro elementos para conseguir avançar. Sobre a pesquisa do Diversity, sobre a sua pergunta do Diversity and Our Report, realmente o Google faz esse lançamento, eu fico super orgulhada de falar que dentro do campo de tecnologia, o Google foi a primeira grande empresa que fez essa publicação externa, né? Dos seus números de diversidade e basicamente, eu acho que tem uma função grande de accountability também. Então, a gente está indo externamente falar, olha, esses são os nossos números, esse é o nosso avanço, ano a ano, e aqui é onde a gente quer chegar. Então, cria uma accountability para fora do Google que aí independe muito das mudanças internas, a gente tem esse compromisso com os nossos usuários, com o público em geral, falando onde a gente quer chegar e como a gente está. Então, a gente consegue ver avanços ano a ano, tanto em termos de gênero quanto em termos de raça, que é o que a gente está acompanhando por enquanto no Diversity and Our Report. Ainda baixa as peças da nossa ambição, também não vamos, acho que não faz sentido a gente falar que a gente está no ponto que a gente quer, porque não é verdade, a gente quer avançar mais, mas esses avanços são consistentes ao longo do ano. Então, acho que também mostra para a indústria, tem esse benefício esse de mostrar para a indústria que uma empresa comprometida no longo prazo consegue fazer esses avanços independente das mudanças gerenciais. então, se alguém estiver interessado em ver, é só dar um Google no Diversity and Our Report do Google e a gente lança todo ano. O de 2020 já foi lançado, foi lançado em maio desse ano. Ah, legal, Flávia. É sempre uma caminhada, a gente sempre pode melhorar um pouquinho, pode avançar ainda mais. O Paula, a gente tem notado nos últimos anos o interesse de diversas empresas, o surgimento e a evolução de programas de empresas voltados à construção de ambientes de trabalho mais diversos inclusivos também. Vocês notaram essa tendência no trabalho? Como é que vocês viram isso? Perfeito, sem dúvida. E acho que a Flávia já começou a comentar um pouquinho aí o que eles fazem no Google, né? No estudo, a gente teve a oportunidade de entrevistar algumas empresas, aprender mais sobre os programas voltados à diversidade e inclusão. Isso foi interessante porque, como eu falei anteriormente, o nosso estudo ele olha muito a correlação, né? E a gente sabe que tem um público ainda muito cético com relação aos benefícios da diversidade, mesmo com toda essa informação. Então, a gente conseguiu tangibilizar um pouco com entender de fato o impacto que está tendo nas empresas, né? A gente viu, acho que só dando um panorama geral, né? Muitas delas já vêm trabalhando o tema de diversidade de gênero há algum tempo, né? Então, essa foi talvez uma primeira onda que está um pouco mais consolidada, onde as empresas têm programas voltados ao recrutamento, mas que também já conseguiram construir uma proposta de valor mais robusta para esse grupo, né? Um grupo de mulheres ou de não-homens aqui no caso. E elas já trabalham elementos como viés inconsciente, já tem treinamentos específicos de protagonismo e resiliência de mulheres no ambiente de trabalho, isso de forma sistemática e não pontual, aquelas que já estão fazendo isso melhor. Tem programas de mentoria e monitoramento focados nesse público, tem elementos de inclusão mais abrangente, né? Quando a gente fala de inclusão e a gente foca muito num público específico, isso pode gerar uma resistência do resto da organização. Então, quando a gente fala, por exemplo, de programa de flexibilidade, né? Part-time, licença maternidade, licença paternidade, então, as empresas mais avançadas têm programas abrangentes, né? A gente viu o caso de licença paternidade para casal de homens, então, para garantir a equidade ali também nesse sentido. E aquelas empresas que a gente viu que já estão mais avançadas, elas vêm trabalhando também diversidade de raça, etnia, né? Pessoas com deficiência, o público de maior idade, então, programas voltados para pessoas acima de 60 anos. Nós vimos algumas empresas que têm programas de estágio sênior, né? Onde eles trazem pessoas acima de 60 anos para programas específicos, alavancando os talentos deles de ensinar o público mais jovem, né? E também programas voltados para o público LGBTQ+. Eu, assim, pensando nas entrevistas que eu fiz, né? Você pediu alguns exemplos, teve uma que eu lembro muito, né? Acho que fica muito vívido, infelizmente a gente não pode compartilhar o nome aqui, a gente tem autorização, mas tem uma empresa de bens de consumo que tem um programa para transgêneros, né? E a gente, a empresa contou para a gente, a expectativa de vida desse público em algumas regiões do Brasil é de menos de 30 anos, né? Então, fica em torno de 27 anos. E eles encaram o programa voltado a esse público como uma forma de aumentar a expectativa de vida do grupo. Então, o que eles fazem é o programa não é só a contratação em si, não é um programa só de recrutamento, mas eles investem na capacitação desse grupo para eles serem mais bem-sucedidos e permanecerem mais tempo no trabalho e isso aumenta a sobrevida do grupo. Acho que esse exemplo realmente me marcou, né? E outro exemplo, talvez que vale ressaltar, e esse a gente viu em algumas empresas, são empresas que encaram a inclusão, e eu gostei disso que o executivo me falou, né? como uma forma de alavancar as fortalezas de cada indivíduo, né? Não é inclusão pela inclusão, não é inclusão, acho que as pessoas tiveram muita alergia ali à questão cota, né? Eles não querem abaixar a barra, então se você tem, se você exige um determinado talento para as pessoas entrarem na organização, eles não querem flexibilizar isso, né? Até para não gerar mais discriminação interna, então eles falam, eu quero trazer e eu quero alavancar a fortaleza de cada um. Então algumas dessas empresas tinham um programa para autistas, por exemplo, onde eles alocavam esses colaboradores em atividade, isso eles aprenderam ao longo do tempo, né? Em atividades que exigiam maior atenção ao detalhe, e aí eles viram que a performance desse grupo nessas atividades era superior aos demais, então de fato ali alavancando as fortalezas. Então muitos programas interessantes e muitas empresas que já estão, acho que o mais importante de tudo, além de ser o programa, já estão mensurando o impacto do programa na sua performance financeira e na sua saúde organizacional. Ah, que interessante, super interessante. O Eloísa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, por favor, como é que o tema de diversidade tem avançado no Brasil e como ele se compara a outros países da América Latina? Bom, apesar de lentamente, o tema tem avançado sim no Brasil, acho que a Paula falou um pouquinho até. Então hoje a gente vê muitas empresas tratando do tema de diversidade, muitas mais do que a gente via alguns anos atrás e o avanço também é na amplitude que as empresas estão tratando a diversidade. A Paula falou um pouquinho disso, uns anos, dez anos atrás, por exemplo, quando a gente começou a falar desse tema aqui na McKinsey e estudar profundamente o assunto, o foco das empresas ainda era muito grande na diversidade de gênero e agora cada vez mais a gente vê empresas ampliando esse foco para tratar de outras diversidades. Agora, apesar do avanço, ainda tem muita coisa para ser feita. A gente mostrou lá na apresentação aqui que o Brasil ainda tem um percentual muito baixo de diversidade na liderança, mesmo quando a gente compara com países da América Latina. Então essa atração que a gente está vendo nos últimos anos é importante que ela continue para que todos esses benefícios que a gente mostrou consigam ser capturados pelas empresas. Sem dúvida. Agora, Flávia, dados apontam que o comprometimento com a diversidade está fortemente relacionado também com os resultados positivos, o que vocês mostraram no estudo. Qual que as meninas, as nossas sócias aqui mostraram no estudo? Qual que é a contribuição que os líderes das organizações podem dar em projetos de diversidade e como é que essa realidade se traduz para vocês aí no Google? Sim, Denise, realmente, como foi mostrado no estudo e a gente vê isso na prática mesmo, o comprometimento da liderança é essencial para esses problemas tanto acontecerem como serem bem sucedidos. Então, tem que ter uma liderança, tem que ter uma liderança muito comprometida para esses problemas avançarem. Até diria, para eles existirem, tem que ter um grande comprometimento. eu acho que o primeiro passo, o primeiro ponto muito importante é ter a accountability. Então, dentro do Google, a gente vê todas as lideranças, elas são accountable pelos resultados de diversidade, quando a gente fala de representação e também de inclusão quando a gente fala de como as pessoas estão percebendo a cultura do Google. Então, a gente consegue ver que todos os líderes recebem esses reportes, todos os líderes conseguem acompanhar esses números das suas organizações. A segunda parte super importante é o apoio aos programas. Então, apoio ao programa tanto em termos de budget, em termos de tempo, em termos de headcount, é uma parte importante, mas tem coisas que são ainda mais simples quando a gente fala de apoio. Então, por exemplo, eu vou fazer um programa de treinamento sobre temas de diversidade. Os líderes, os gerentes daquela organização, daquela business unit, se sentem tranquilos para participar desse treinamento ou eles não precisam ter uma conversa do tipo, ah, eu vou participar ou não, quanto isso é me tirar do meu core job ou não. Então, esse tom que a liderança dá para os programas também é um elemento muito importante do apoio e no fundo significa o quanto que essa empresa está realmente apoiando os programas de diversidade que são propostos. E, finalmente, tem uma parte muito importante também foi mencionada no estudo, é bem legal que a gente consegue ver essas correlações do que o estudo mostrou e como isso acontece na prática, que é um papel de role modeling mesmo. Então, a gente está, a liderança do Google tem que ter esse olho muito atento para como a inclusão acontece no dia a dia, porque esses grandes programas são escaláveis e são grandes, a gente fala antes de grandes budgets, grandes treinamentos, mas a inclusão é no dia a dia. Então, não adianta falar que a gente trabalha numa empresa que é super diversa e super inclusiva, se eu estiver numa reunião e eu, como mulher negra, vou ser mais interrompida do que os meus colegas. Ou se eu, como mulher negra, vou ser mais questionada que os meus colegas. E, muitas vezes, esse tipo de comportamento não inclusivo, ele é muito, muito sutil. Então, a gente não vai ter grandes coisas acontecendo, não vai ter uma grande ofensa acontecendo. torcer para voltar aqui para ela concluir o que ela estava falando, estava tão interessante. Vamos ver, a gente vai esperar um pouquinho para, de repente, a palavra volta daqui a pouco e concluir o que ela estava falando. Enquanto isso, vou passar a pergunta para a Heloísa. Heloísa, o estudo traz informações de gênero, raça e orientação sexual. Quais dicas você destacaria para a garantia da inclusão dessas diferentes e relevantes avenidas na agenda de diversidade das organizações? Acho que tem até um link com o que a Flávia estava falando. Então, tem algumas coisas que são necessárias para que isso aconteça e talvez eu possa dar o exemplo da McKinsey. Então, eu vou repetir um pouco do que a Flávia falou até porque é super importante esse ponto. Em primeiro lugar, é necessário que exista um alinhamento e compromisso da liderança. Sem a liderança dar foco nesse assunto, o tema simplesmente não sai do lugar, ele nem existe. Então, em primeiro lugar, é ter o tema tratado como uma prioridade estratégica para a liderança e como uma prioridade estratégica tem que ser tratado da mesma maneira que qualquer outra iniciativa estratégica. Então, ser acompanhado nas reuniões principais de liderança, ter os números medidos, ter o accountability dos líderes como qualquer outro tema estratégico. E depois, algumas ações específicas que talvez eu possa dar alguns exemplos. Então, recrutamento, por exemplo, a gente faz algumas ações específicas para atrair os talentos diversos. E a chave aqui é a atração para que esses talentos entrem no começo do funil de recrutamento. Porque uma vez que eles estão no funil de recrutamento, bom, primeiro a gente tem que garantir que o processo, que não existem vieses no processo, que seja um processo transparente, mas mais do que isso é garantir um tema que a Paula falou, que a barra de seleção não seja diferente. aqui na McKinsey repete muito isso, porque a última coisa que a gente quer é trazer talento diverso que uma vez que esteja aqui dentro não seja reconhecido ou que exista qualquer tema de que entrou porque é diverso. Não. A gente, então, coloca mais pessoas no começo do funil de recrutamento para garantir que o processo de recrutamento seja igual para todo mundo. E depois de recrutadas, essas pessoas precisam se sentir incluídas. Então, a gente tem um monte de programa interno de mentoria, de monitoria, desses grupos de afinidade que a Flávia falou também que existem lá no Google, para que essas pessoas uma vez dentro da empresa, dentro da McKinsey, se sintam parte, se sintam à vontade para contribuir, se sintam incluídas. Ótimo. Ô Paula, pela primeira vez a gente vê um recorte específico para o público LGBT que mais no estudo. Quais achados que vocês levantaram que são especificamente para esse grupo? A gente percebeu, assim, de forma geral, que a diversidade de orientação sexual é mais sensível do que as demais, em alguns critérios. Então, quando a gente pega o que a gente apresentou hoje, quando a gente pergunta se as pessoas se sentem estranhas no ambiente de trabalho, a gente tem uma média de nove pontos percentuais de diferença entre empresas diversas e não diversas. Só que quando a gente olha o recorte apenas de diversidade de orientação sexual, essa diferença salta para 21 pontos percentuais entre empresas diversas e não diversas. E isso é verdade de tudo que a gente apresentou aqui hoje, acho que praticamente todas as dimensões, a gente vê uma sensibilidade, uma diferença maior. Então, quando a gente olha, por exemplo, nas empresas mais diversas, o impacto sobre o nível de felicidade entre os colaboradores LGBTQ+, ele apresenta de novo a maior alta entre todos os grupos de diversidade que a gente olhou no estudo. A questão de mentoria, a diferença do percentual de colaboradores que de fato conseguem ou têm um mentor também é maior nesse público. Então, tudo isso é importante, se eu pego o tema da felicidade, por exemplo, a felicidade está associada à produtividade, à retenção de falência. Então, garantir um espaço que é efetivamente inclusivo, que dê abertura para as pessoas se manifestarem, intercerem os diferentes aspectos da sua identidade, ele traz um passo que não pode ser ignorado e que é particularmente importante neste público. Está ótimo. Ô, Mônica, no começo do estudo é levantado que um momento, nesse momento, no qual todos nós passamos, que é a pandemia, esse momento impõe uma série de desafios às organizações. Por que é necessário manter uma agenda em prol da diversidade mesmo em momentos de crise como esse aqui? Acho que em momentos de crise é mais importante ainda a diversidade. Por quê? Porque a gente viu na pesquisa que as empresas mais diversas são mais inovadoras, elas trazem ideias novas, você se sente mais à vontade para contribuir. Então, num momento de crise como esse, pandemia, eu acho que mais ainda essas empresas diversas vão aderir às novas ideias, vão saber escutar novas ideias, vão saber reagir de uma forma muito mais fácil. Inclusive, existem dados de crise financeira do ano de 2008 e 2009, mostrando que mulheres na liderança recuperaram de uma crise financeira muito mais fácil do que naquela época. Então, eu acho que mais ainda em momentos de pandemia e dificuldades como a gente tem hoje, as empresas que são mais diversas vão levar uma vantagem competitiva, porque a gente vai trazer novas ideias e novas formas de pensar que antes não eram ouvidas ou vistas. A Flávia voltou, eu vou passar já uma pergunta da nossa audiência aqui para você, tá, Flávia? Eu vou começar com você aqui, essa parte da nossa conversa. Vemos cada vez mais campanhas e ações de recrutamento focados em talentos diversos. Entretanto, sabemos que uma vez dentro das organizações é quando começam os maiores desafios. As mudanças estruturais na operação e gestão do dia a dia da empresa levam mais tempo do que mudanças aplicadas aos processos de atração e recrutamento, criando assim uma situação desafiadora. Agora sim a pergunta. Como garantir o desenvolvimento de perfis diversos e trabalhar a questão da inclusão e pertencimento de dentro para fora? Estou de volta. Começando, então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro é como a gente vai acompanhar esses números. Então, como foi mencionado na pergunta, essa primeira parte da entrada é uma coisa que a gente consegue mensurar facilmente. Então, eu consigo ver qual é a porcentagem de pessoas dos grupos que são sub-representados versus a porcentagem de pessoas dos grupos que estão normalmente super-representados. Mas a gente tem que conseguir acompanhar esse talento ao longo da vida dele, ao longo do ciclo. Então, a gente tem que conseguir acompanhar a taxa de promoção, a gente tem que acompanhar os gradings de performance review, por exemplo, a gente consegue perceber que tem algum grupo que está recebendo notas mais altas ou mais baixas que os outros grupos, por exemplo. E também acompanhar a taxa de retenção. Então, a gente tem que conseguir acompanhar o attrition rate desses grupos também de acordo com a sua demografia que a gente está tentando acompanhar. E o Google faz esse acompanhamento, a gente consegue track esses números de acordo com os grupos para realmente tomar as decisões baseadas nos dados que tem mostrado para a gente. E como eu estava mencionando, apesar de toda essa ciência que a gente tem sobre diversidade e inclusão, a inclusão vai acontecer no dia a dia. Então, a gente tem que também ter líderes muito atentos para conseguir verem quais são, por exemplo, os programas ou os projetos que alguns grupos são assainados. E a gente tem muita, muita literatura já provando que mesmo grupos subrepresentados, quando eles alcançam algumas posições, a chance deles serem assainados para projetos que sejam mais desafiadores ou que tenham mais risco é muito grande. Então, de novo, tem um viés ali que pode ser inconsciente de a gente colocar as pessoas de grupos subrepresentados em projetos que a chance de sucesso é menor. Então, um olhar muito atento da liderança e do corpo gerencial para a gente conseguir perceber ao longo da vida, não só na performance, não só na promoção, mas a promoção ali sendo uma consequência de quais são os projetos, quais são as reuniões que as pessoas participam, que voz é dada para cada uma das pessoas. De novo, o exemplo da sala de reunião é muito marcante porque é ali que a inclusão acontece, né? Então, ter uma visão muito clara e ter esse olhar atento é muito importante. Então, também é conseguir acompanhar os índices de inclusão por grupo. Então, a gente conseguir perceber como cada grupo está percebendo, está sentindo, vivenciando a cultura daquela empresa. E no Google, a gente vai acompanhando todos esses números para cada um dos grupos para ir tomando as decisões que a gente precisa ter, muito data-driven mesmo, né? Conseguindo que os dados provem para a gente que os grupos estão tendo as oportunidades que são precisas para eles conseguirem avançar e para eles conseguirem se sentir pertencentes àquela cultura. Tá ótimo. Mônica, eu vou passar agora uma pergunta para você, também da audiência. Qual é o papel dos aliados? Criar espaço para vozes divergentes? Sim, o papel dos aliados é muito importante aqui. A gente lembra no início, né? Quando lá, muitos anos atrás, por exemplo, quando a gente começou com a inclusão falarem como sendo a gente, né? A diversidade. Tá ótimo. Mônica, super obrigada. A gente vai agora partir para o encerramento, então eu queria agradecer, não só a Mônica, mas a Mônica, a Heloísa, a Flávia e a Paula pela ótima discussão, pelos aprendizados de hoje. Queria também agradecer a todo mundo que passou aqui os últimos 45 minutos com a gente. Para conhecer a agenda completa do McKinstalks, vá no McKinstalks.com. Lá vocês também podem acessar as sessões anteriores, né? As mais antigas e essa sessão de hoje vai estar disponível lá na segunda-feira. Então, quem quiser ver com cuidado, com detalhes a apresentação que foi feita no começo, foi super interessante. Então, na segunda-feira esse programa vai estar lá. E para quem gosta de podcast, esse áudio também vai estar disponível no Spotify. Então, mais uma vez, muito obrigada. um bom fim de semana a todos. Um beijo e até a próxima.